Está tudo pronto para o início de segunda etapa aqui no campo João Ramírez. O primeiro tempo terminou empatado em 0x0, como você acompanhou. E a bola vai rolar aqui para a segunda etapa. É o torneio de verão 2016. Maurício vai ali ajustando os últimos detalhes. Ele autoriza a bola, volta a rolar e você curte. Aqui na TV Era Maçã, Ajax e Racing. O torneio de verão 2016, categoria Master. Descendo a equipe do Racing, tentou o cruzamento, chegou ali para afastar a zaga. Vai sobrando ali pela linha lateral. O Léo não conseguiu o domínio. A bola acabou sobrando e o arremesso favorece a equipe do Ajax. Chegando ali, o Anderson para a cobrança. Ele sai jogando no meio, buscando o Rubens. O Rubens vacilou no passe, boa, a bola na frente esticada. Rafinha vai tentar chegar antes dele. Saiu o Júnior para fazer a defesa. Ponendo a bola aqui no meio, o campo é a equipe do Ajax. Rogério. Camisa 15, as costas, ele faz o passe mais à frente. Buscando o Décio. Boa inversão de bola, buscando do lado direito. Acaba o chute do Rubens, puxou para o pé esquerdo, ameaçou bater, tentou levar de novo para o pé direito. Foi desarmado, sem falta. Chegou bem demais ali o Jonathan, só na bola. Aí o Horácio. Carregando na canhota, na velocidade, puxou para o pé esquerdo. É o bom, ele tentou bater, a bola ficou em cima do Rafinha. Aí o Feio. Intercepta o passe, desce o programa de ataque, fez a abertura de bola aqui do lado direito. Tentou chegar batendo de primeira o Wilson. Agora acabou saindo direto pela linha de fundo, só tiro de meta. Vai vir para a reposição a equipe do Ajax. São os primeiros movimentos dessa segunda etapa. Você vai curtindo aqui na TV Aramaçã o torneio de verão. O levantamento que vem aqui para o campo de ataque. Saiu do gol o Thiago para fazer a defesa. Repõe a bola lá para o lado esquerdo. Chegou por ali o Rogério, tenta o domínio. Em cima dele o Jonatas. Tento domínio aqui pelo meio, vem descendo para o campo de ataque o Guto. Aí o Horácio, pé esquerdo, inverte o jogo, busca o Bruno. Tentou a inversão de jogo, escorregou no lance. O Rafinha, a bola acabou saindo pela linha lateral. Léo Lucas, comecinho de segundo tempo. O que a gente pode esperar desse Ajax e Racing, que segue empatado em 0x0? Antes de tudo, fica a expectativa para ver a postura do Maurício durante este segundo tempo. O jogo na primeira etapa foi muito pegado. Faltou até um pouquinho de pulso por parte do juiz para controlar um pouquinho mais os ânimos. Então fica a expectativa para ver qual vai ser a atitude do juiz diante de alguns lances mais ríspidos que a gente viu no primeiro tempo. Depois, por este comecinho, a tônica não mudou, com o Racing apertando um pouco mais. O que eu vi de diferente foi o Bruno descendo pela lateral direita. Pouco fez isso no primeiro tempo. A gente viu uma mudança lá na frente com o Wilson no lugar do Jonatas. Camisa número 18. O Wilson já fez aquele chute entrando ali pela direita. Essa é a mudança na equipe do Racing. Vamos ver se muda também a postura. A equipe do Ajax se tenta articular um pouquinho mais a bola. Se consegue sair da marcação e da forte marcação do Racing no meio-campo para chegar ao ataque efetivamente. Intentativa de passe mais à frente buscando o Wilson. Bola ficou no meio do caminho. Recupera a posse de bola. Vem descendo o Rafinha. Tentou esticar a bola para o lado esquerdo com o Guto. Chegou a zaga do Ajax. Fez o corte. Mudando a bola no meio, Rogério. Recebe aqui atrás. Tentou o levantamento para o campo de ataque. O Jonatas vem para o corte. Levantamento que vem para o campo de ataque. Posição é legal. Saiu do gol o Thiago. Com o malabarismo. Ele faz o corte e sai jogando. Quase se complicou na saída de bola. A equipe do Ajax. Intentativa de passe mais à frente. O Léo faz a interceptação. Tem um jogador do Racing caído ali perto do círculo central de meio campo. O Maurício está ali vendo se está tudo certo com ele. É o Jonatas. O Jonatas acabou sentindo. Está tudo certo com ele. Adriano tentou deixar mais atrás. Acabou sendo acertado ali pelo Léo. Vem por ali o Anderson para fazer a cobrança. Marca de cinco minutos. Levantamento vem na segunda trave. Toque de cabeça. Thiago sobrou. Thiago de novo. A bola ainda está viva lá dentro. Subiu. Tocou de cabeça o Léo. Grande defesa do goleiro do Racing. Vale ressaltar também o cruzamento do Anderson. Quase do meio campo. Levantamento que vem. Subiu feio. Aí o Guto. Tenta carregar para o campo de ataque. Fez o passe buscando o Horácio. Teve dificuldade no domínio. Ainda conseguiu fazer o passe. Escorregou no lance o Wilson. Ficou caído ali o Wilson. Mas sentiu. Agora que grande defesa do Thiago nesse lance. A cabeçada forte ali dentro da área do Eduardo. E o Thiago fazendo uma grande defesa. O zagueirão foi para a área. Cabeceou. De repente, da forma que estava ali, até poderia posicionar. Era uma direção diferente a bola. Cabeceou bem em cima do Thiago. Bem posicionado o goleiro. Conseguiu fazer o milagre. Até porque a bola foi a queima-roupa. Defendeu e o Racing continua sem tomar gols. O placar continua 0x0. Agora, eu falei há pouco da saída do Jonatas. O Jonatas não saiu não. O Jonatas joga um pouquinho recuado. Pelo que a gente viu aqui, me parece o Daniel. Camisa 8 que saiu para a entrada do 7. O Wilson. Esse sim, joga à frente. Joga no ataque ao lado do Rafinha na equipe do Racing. O Daniel também que estava com a cabeça muito quente. Todo o lance discutindo. Conversando muito com o Maurício. Daniel acabou saindo. Entrou o Wilson. Está caído aí. Está sendo atendido pela equipe médica aqui do Atlético Aramaçã. Vai se levantando ali o camisa 7 da equipe do Racing. Pode ser até que o Daniel volte para o jogo. Vamos ver aí qual vai ser. A postura da equipe do Racing parece que não vai dar mesmo para o Wilson. Já tem um jogador entrando ali. No lugar do Wilson. E o Wilson acaba saindo contundido para a entrada do Alex. Levantamento que vem aqui para o campo de ataque. Vai tentar chegar à equipe do Ajax. A bola acabou correndo demais. Marca de 7 minutos e meio do segundo tempo. Por enquanto, 0 a 0 aqui no campo João Ramírez. Dominando a bola o Guto. Tentativa de passe mais à frente buscando o Alex. Tentou a finta para cima da marcação. O Eduardo chegou por ali. Bota a bola pela linha de fundo. É escanteio. Esse escanteio lá pela ponta esquerda de ataque da equipe do Racing. Levantamento que vem na marca do pênalti. Deu uma de zagueiro, Rafinha. O Rafinha estava sozinho. Era só escorar. Ele acabou jogando para fora. Domina ali no meio. Campo Horácio. Acaba sobrando um Adriano. Ele faz o passo no meio buscando o Rafael. Insistiu ali no lance. O último toque foi do jogador do Ajax. Reclamação dos jogadores do Ajax. Mas quem deu o lateral foi o Itamar. Itamar estava de frente para o lance. O tratamento vem para o cabo de ataque. Subiu para ali o Kleber. Tocou de cabeça. Para a reposição de bola, o Anderson. Domina ali pelo lado esquerdo o Horácio. Maurício acabou pegando a saída de bola. Andando aí no meio o Rubens. Fez o passe mais à frente. O Bruno domina e sai jogando. Tentativa de lançamento mais à frente. O Júnior fica tranquilo com ela. Aí o Anderson. Campo escorregando bastante. O Anderson teve dificuldade ali para fazer o giro. E o toque. Adriano. Tentou a finta para cima da marcação. Chegou para ali o Somália. Os dois acabaram se trombando na sequência do lance. O jogo segue. Domina do Rogério. Fez o passe mais atrás. Buscando o Rafael. Chegou para ali a zaga do Racing. Alex vem. Faz o passe. Aqui do lado direito. Aí com o Guto. Esse aí é o feio. De novo o Guto. Já invade o campo de ataque. Faz o corte. Para cima da marcação. Tentou o passe. Falhou a zaga do Ajax. Saiu do gol. O Júnior. Para ficar com ela. Temos a marca de 10 minutos e meio do segundo tempo. Carregar para o campo de ataque o Rogério. Chegou ali na cobertura. E acaba recebendo a falta o Léo. Tentativa de passe mais à frente. O Rogério vem. Faz a interceptação. Domínio pelo meio. Apertura de bola aqui do lado direito. Aí o Décio tentou a finta para cima do marcador. Apertura de bola do lado direito. Cabe cruzamento. Faz a finta o Adriano. O Léo em cima dele. Insiste. Boa. A finta do Adriano. Aí. Forçou a barra. O feio veio na cobertura. Limpou o lance. Saiu jogando. Apertura de bola aqui do lado esquerdo. Desce o feio. Pé de bola do meio. O Guto. Prefere a jogada individual. Camisa 5 da equipe do Racing. Passa mais à frente. Buscando o Rafinha. Desce o tentou a inversão de jogo. A bola acabou ficando em cima da marcação. Aí o Horácio. Carrega pelo lado direito. Puxou para o pé esquerdo, que é o bom. Tentou o levantamento. A bola ficou em cima do marcador. Sobra ainda na intermediária. Vem o feio. Está de frente. Preferiu o passo por elevação. Rafinha estava impedido. Vacilou a zaga do Ajax. Dominou o Horácio. Pode até bater. Aí o Alex. Devolveu para o camisa 10. Pé direito. Tentou o cruzamento. Chega a zaga. A bola ainda sobrou. Chegou para ali o Guto. Insiste no lance. Conseguiu chegar para afastar a zaga do Ajax. Aí o Bruno. Na linha de fundo. Tentou o cruzamento. Chegou para ali. Afastando o Hasga. De qualquer forma, a pressão da equipe do Racing. Aí o Guto. Acabou sendo desarmado. Captura de bola aqui do lado esquerdo. Desce para o campo de ataque. O Décio faz inversão de jogo. O Léo faz o corte. Aí o feio. Tentou o passo mais à frente. Aí dominando a bola. O Rafael de pé esquerdo. Ele tentou bater. A bola acabou subindo demais. Se perdeu. Por sobre a meta do goleiro. Thiago. Marca de 12. Vamos chegando a 13 minutos. Léo Lucas. Parece que o jogo esquentou um pouquinho nesse segundo tempo. Algumas chances melhores do que nós tivemos no primeiro tempo. Algumas boas oportunidades. A gente viu há pouco o Racing chegando mais uma vez. Na minha opinião, faltou um pouquinho mais de coragem. De audácia. Para o Horácio definir na oportunidade que teve. Tentou o passe no meio da área. Totalmente congestionada ali. Acabou não dando certo. Como a gente viu nas imagens. E depois o Rafael tentou o chute na medida que teve espaço. Nas raras oportunidades em que tem espaço. E aí a pegada mais forte. Pegada muito mais forte. Vai pintar o cartão amarelo, Anderson. Primeiro cartão amarelo do jogo. Mostrado para o camisa meia dúzia da equipe do Racing. O Léo. O Léo acabou pegando pesado ali na passagem. Do Rogério. Rogério que fica caído ali no gramado. O Léo está ali conversando com ele. Vai tentando levantar o camisa 15 da equipe do Ajax. É mais uma oportunidade de jogar a bola lá dentro da área da equipe do Ajax. Há pouco a gente viu uma boa cabeçada do Eduardo. O Thiago fez uma grande defesa. E vem de novo a equipe do Ajax. Marca de 14 minutos. Dessa vez o Décio está na bola. A esquerda ele tentou bater direto. A bola aqui ganhou velocidade, mas acabou se perdendo. A esquerda do goleiro. Essa também poderia ser uma arma adotada pelas equipes. O gramado está molhado e tenta arriscar um pouco mais de fora da área. O problema é a marcação. É forte a marcação das duas equipes. A última linha é bem postada. Tanto do Ajax que precisa disso. Não tem um contra-ataque muito rápido. Vai lá. Tentativa de cruzamento. A bola ficou em cima da marcação e acabou saindo pela linha lateral. Pois é. Eu dizia, Anderson. Precisa do espaço para isso. E a marcação é muito forte, tanto por parte da defesa do Ajax, quanto por parte da defesa do Racing. Os dois times marcam muito bem. Primeiro bola aqui o Horácio. Passe mais atrás na intermediária. Aí o Kleber. Olha como está avançada a equipe do Racing. Todo mundo no campo de ataque. Só o Thiago que fica ali na entrada da área. Insiste ainda no lance. Tentou ganhar para ali. Não conseguiu. A bala ainda sobra. Aí o Horácio. A jogada individual. Boa. Bola aberta. Do lado direito com o Bruno. Invadiu. Pé direito. Tentou bater direto. A bola bateu na trave. Explodiu no travessão do goleiro júnior. Na boa jogada da equipe do Racing. Que segue no campo de ataque. Tentativa de cruzamento. A bola vai direto pela linha de fundo. O jogo vai esquentando, Léo. E o Bruno tem qualidade. No comecinho deste segundo tempo. Eu falei. O Bruno deveria descer um pouco mais no primeiro tempo. Quase não fez isso. E na medida em que tem a oportunidade. Camisa número 2 avança muito bem. Tudo bem. Tem a obrigação de fazer a marcação. Não dá para ir. Voltar toda hora. Mas na medida em que tem a oportunidade. Alguém fecha pelo lado esquerdo. Como manda o figurino. Bom figurino. Ele consegue a batida. Achando espaço. Bate muito bem para o gol. A bola morreu no travessão. Chegou dividindo por ali o Kleber. Acabou sobrando com o Rafael. Fica complicada ali a saída do Wilson. Lateral já cobrado pela equipe do Racing. Jonatas vacilou ali no domínio. Eram dois jogadores em cima dele. Aí o Horácio chamou a falta. Maurício marcou. Bola no chão. Sai jogando rapidinho. Equipe do Racing. Aí o Bruno. Abriu bola do lado direito. Buscando o Guto. Que consegue ganhar. Escanteio não. O árbitro está pegando o tiro de meta. Guto ainda reclamou ali. Com o Lula. Está na bandeira dois. Tiro de meta marcado. Aí o Bruno. Estou esticando a bola do lado direito. A bola muito forçada para o Guto. O passe pelo alto não foi legal. Marca de 17 minutos do segundo tempo. Aí o passe pelo meio. Carregando para o campo de ataque a equipe do Racing. Tentou o cruzamento. A bola resvalou no braço do Bruno. Maurício mandou o jogo seguir. Aí o Léo. O Léo deixou a bola quicar demais. Dava para ter cruzado até. Horácio. Faz o domínio pelo meio. O camisa 10 da equipe do Racing. Tentativa de passe buscando o Léo. O último toque foi. O camisa 15 da equipe do Ajax. O Rogério. A bola acabou saindo em lateral. Marca de 18 minutos do segundo tempo. Por enquanto, nada de gols. Você vai curtindo o torneio de verão 2016. Aí o Horácio de pé direito. Não é o bom. Deu para perceber. A bola acabou saindo à direita do goleiro júnior. Uma sexta-feira de verão que não parece tão verão assim. Torneio de verão. Começa com clima de inverno. A bola acabou tocando no braço do jogador do Racing. O jogo segue. Aí o Guto. Mais à frente. Para o Horácio não conseguir a devolução. O Guto não foi para a bola. Sai jogando errado a equipe do Ajax. O Rafael ainda aperta ali na marcação. Ela vai sobrando aqui com a equipe do Racing. O Somália tem dificuldade para sair jogando. Se virou bem. Eram três jogadores em cima dele. Rafinha. Mais à frente buscando o Léo. A bola que ficou ganhou velocidade e enganou. Camisa meia doze é da equipe do Racing. Sai jogando aí a equipe do Ajax. O Anderson bate a bola para o campo de ataque. Tento domina ali pelo meio. Vai chegando a equipe do Ajax. Se inverteu o jogo. Tem jogador sozinho do Ajax pedindo do lado esquerdo. Mas o Ajax... Parece que não está muito afim de fazer gol, não. Aí o Racing. Bruno. Cruzamento vem na segunda trave. Rafinha tentou o toque de cabeça. A bola ainda vai sobrando. Alex antes dele. Chega o Anderson para fazer o corte. A bola vai sobrar com feio. Ficou no gramado. Ganhou velocidade. Vem descendo para o campo de ataque. Feio em cima dele. Tenta o cruzamento. Desce a bola. Desviou em cima da marcação. Saiu em lateral. Vamos. Chega na marca de 20 minutos do segundo tempo. Tenta levar para o campo de ataque a equipe do Racing. Em velocidade o Bruno. Fez o passe pelo meio. Rafinha tentou deixar para o Alex. Chega afastando a zaga do Ajax. Rubens. Boa bola do Rubens. Buscando o Rafael. Tem espaço para avançar. O Rogério. Tentativa de passe. O Léo veio bem. Fechou o espaço. Sai jogando em velocidade. Carrega pelo lado esquerdo. Puxa por dentro. Alex pede no meio. O Bruno está aqui do lado direito. Ele prefere o Horácio. Chegou bem ali a zaga do Ajax para fazer o corte. O Rubens parece que cansou, hein, Léo? É. Correu bastante, né? Correu bastante e acabou pregando um pouquinho. Assim como outros atletas, né? Tanto da equipe do Racing como da equipe do Ajax. Já se passaram 20 minutos, quase 21 minutos, deste segundo tempo. O pessoal que esteve voltando das férias aí colocou o fôlego à prova. Acabou cansando um pouquinho, Anderson. Passamos da marca dos 21 minutos. Segundo tempo. Por enquanto está 0 a 0. Tem um jogador caído ali dentro da área. Um jogador do Ajax. Vai sendo atendido. Você vai curtindo o torneio de verão 2016. São as atividades esportivas sendo iniciadas aqui no Clube Atlético Aramaçã. Por enquanto está 0 a 0 aqui no campo o João Ramírez. Vai saindo de campo ali o jogador do Ajax. O jogo é reiniciado. Aí o Bruno devolve essa bola para o goleiro júnior. E nessa pausa teve uma conversa muito peculiar do Feio aqui com o Bruno pertinho da gente aqui na cabine. O Feio como aquele homem de segurança da última linha. Vê o jogo como ninguém. E pediu, pediu, deu uma instrução para o Bruno lateral direito seguir um pouquinho mais e encarar a marcação. E ir para frente, de fato, encarar a marcação. Foi o pedido do camisa número 5 do Racing para o seu companheiro de equipe lateral direito, o Bruno. Aperta ali a saída de bola a equipe do Ajax. A trupe parou, pegou a falta. O Rubens reconheceu que chegou cometendo a falta. Aí o Horácio, pelo lado direito. Pé esquerdo é o bom, ele puxa para a canhota, tentou bater a bola. Teve desvia, escanteio. Reta final de jogo. Chegamos à marca de 23 minutos. Pela ponta direita de ataque vem a equipe do Racing. Vai chuveirar a bola lá dentro da área do goleiro júnior. Autorizado. Vai vir o levantamento, a bola vem por baixo, vai passando por todo mundo. Afasta de qualquer forma a zaga do Ajax. Ainda tem sobra. Guto briga. Tenta ganhar no corpo. Melhor para o Rubens. Aí o árbitro está parando e pegando um toque de mão. do jogador do Ajax. E muita reclamação. Obviamente. Até porque o Décio estava saindo sozinho aqui no campo de ataque. É bom que você diga o seguinte, não foi falta. Não foi falta em cima do Guto. Conseguiu se desvencilhar. Só que a bola de fato foi carregada ali pelo antebraço, pelo braço. E aí bem marcado pelo Maurício, a infração. Vamos chegar na marca de 24 minutos. É uma falta distante. O Júnior pede barreira. O campo está molhado. Se o Guto ou o Horácio que estão nessa bola fizessem, essa bola quicar na frente do Júnior vai complicar demais a vida do goleiro do Ajax. Marca de 24. Mas ainda assim é uma falta muito distante. São quatro na barreira. Partiu o Guto. Pé direito. Ele bateu para o gol. O Júnior deu um soco na bola. Ela ainda está viva lá dentro. Tentou o toque de cabeça o Alex. A bola vai sobrando pela linha lateral. A Rimbers favorece a equipe do Ajax. Nós vamos entrar nos últimos dez minutos de jogo. Vamos chegando a momentos de definição da partida. Reversão. Reversão do lateral. Leandro. E nessa faixa do campo, uma reversão fica complicada. Vem o Bruno para a movimentação. Sai jogando com o Alex. De novo o Bruno. Mas eu passei buscando o Daniel. Abertura de bola do lado direito. O Bruno não conseguiu chegar. Antes dele chegou o Rubens. Levantamento vem ali para dentro da área. Chega a zaga do Ajax. Não consegue afastar de qualquer forma. A bola ainda sobra nem na entrada da área. Chega para ali o Décio. Agora sim completa. Mas não tem ninguém do Ajax. Equipe do Racing completamente no campo de ataque. Dominando Somália. Levantamento que vem aqui para o campo de ataque. Tentou desvio de cabeça o Rafinha. Não está impedido. Lá do lado esquerdo do Léo. Cabe cruzamento. Ele tentou. Portas fechadas para ele. Chegou a zaga para fazer o corte. E agora fica a reclamação ali do pessoal para cima do Lula. Porque tinha um jogador do Racing impedido. Mas o Léo que foi para a bola não estava. Pois é. E por isso toda a marcação da equipe adversária. Descantei. Levantamento que vem na segunda trava. E subiu. O Léo tocou de cabeça. A bola vai direto para fora. Esse canteio. Entramos nos últimos 10 minutos de jogo. O Lucas momentos de definição. Ninguém tirou o zero do placar. Mas um segundo tempo diferente. Um segundo tempo com ótimas oportunidades. Exigindo uma boa defesa no comecinho da partida. É verdade. Mas uma ótima defesa do Thiago na cabeçada do zagueiro Eduardo. Eduardo com boas ações da equipe do Racing. Que durante todo o primeiro tempo também chegou bastante. Mas no segundo efetivamente chegou ao gol. Em outras oportunidades. Em mais oportunidades. Chegou ao gol adversário. Vale destacar o chute do lateral Bruno. Que ganhou o travessão do goleiro júnior. Enfim. Um bom jogo no segundo tempo. Olha lá. Aí a roubada de bola quase vacilou ali o Daniel. Consegue sair jogando a equipe do Racing. Aí o Horácio. Pé de bola ao Bruno. Bruno jogando bem mais avançado aqui pelo lado direito. Encara a marcação do Leandro. Tentou bater direto. Tentou surpreender o goleiro júnior. A bola acaba indo direto pela linha de fundo. 27 minutos do segundo tempo. Segue 0 a 0 aqui no campo João Ramírez. Levantamento que vem para o campo de ataque. Tentou o giro por ali. O Adriano. A bola vai ficar com o Thiago. Daniel deixando mais atrás. Buscando Somália. Somália pela intermediária defensiva. Agora sim vai receber o combate do Rubens. Prefere sair jogando aqui do lado direito. Buscando feio. O Bruno já é quase um ponto à direita. Chegou ali. Tentou o domínio Rogério. O Horácio vem. Tenta dar o combate. O Kleber atrapalhou um pouquinho. Vem o Bruno. Soltou com o Rafinha. Bateu cruzado. A bola vai à direita do goleiro. Tiro de meta. E o Ajax com dificuldade para sair jogando. Talvez pela boa marcação. Talvez pelo cansaço. Mas a equipe do Ajax no meio campo está com muita dificuldade para tocar a bola. O que a gente percebeu, principalmente depois da segunda metade deste segundo tempo, é que o Ajax se preocupou demais em fazer a marcação e quando teve oportunidades no campo adversário, principalmente nos contra-ataques, jogou assim durante toda a partida, acabou não sabendo até o que fazer com a bola. A gente viu uma determinada situação. Desce e descia pela esquerda completamente livre. O jogador, não me recordo agora, tentou o arremate direto de longa distância. Ou seja, faltou aquela calma necessária no momento em que você escolhe para atuar como estratégia ou contra-ataque. Menando a bola feio. Acabou deixando passar para o Bruno. Carregando para o campo de ataque o camisa 2 da equipe do Racing. Sem ser incomodado, ele leva para o campo de ataque. Fez o passe pelo alto. Boa a bola buscando o Rafinha. Chegou para ali o Eduardo. Consegue ganhar o zagueiro da equipe do Ajax. Bate a bola pela linha lateral. Só que aí o árbitro está dando escanteio. Sai jogando curtinho. Aí o Horácio. Levou para a canhota. Aqui é a boa. Pé esquerdo tentou bater direto. Júnior Spalma. A bola ainda sobrou. Chegou afastando a zaga do Ajax. Bate pela linha lateral. Nós vamos chegar na marca de 30 minutos do segundo tempo. Levantamento vem. Buscando Somália. Tentou tocar direto. A bola vai para fora. Pela linha de fundo. Só tirou de meta. Torneio de verão 2016. Começando aqui no Campo João Ramirez. No Clube Atlético Aramaçã. Você curtindo aqui na TV Aramaçã. Um dos torneios mais importantes do clube. Chega ali para a movimentação Anderson. Levantamento que vem ali na ponta direita. Atenta o domínio. Passe mais atrás. Buscando o Anderson. Chegou batendo para o alto de qualquer forma. A bola sai em lateral. Mudando o bolo feio. Deixou aqui atrás com o Thiago. O pessoal do Ajax. Quase o time inteiro no campo de defesa. Vai sair jogando sem se preocupar a equipe do Racing. Aí o Daniel carregando para o campo de ataque. 30 minutos. O Alex tentou dar o migué. Mas a bola acabou saindo. Para mais uma alteração a equipe do Racing. Nesse finalzinho de jogo. Entrou o Wagner. Com a camisa 21. Algumas alterações que deixam a equipe do Racing muito exposto. No campo de defesa, por exemplo, está jogando ali na zaga o Daniel, o Feio e o Somália. O Bruno está jogando quase como um ponto à direita. A equipe do Racing vindo para o campo de ataque. É uma postura que é necessária, mas é perigosa. É perigosa, mas a equipe do Racing entende que é o momento de apertar. É o momento de pressionar. Tentou isso durante todo o jogo. Durante todo o segundo tempo, efetivamente. Mas são os últimos minutos. É agora ou nunca? Chegou ali para afastar, cortando o Hugo. Previato, né? Que entrou com a camisa número 18. Passa mais à frente. Chegou para ali. O Previato bota para o alto. A bola sobrou. O Leandro afasta de qualquer forma. Daniel tentou levantamento lá para dentro da área. Rafinha quase conseguiu o domínio. O Júnior estava atento ali na meta. A bola esticada aqui para o campo de ataque. Vai chegar para ali o Adriano. Fazendo a proteção. Daniel. A bola acaba saindo pela linha de fundo. Terminando o jogo empatado, Léo. Quem que você acha que se dá melhor aí com esse empate? A equipe do Racing ou a equipe do Ajax? A Ajax. O Ajax que durante toda a partida buscou apenas os contra-ataques. Na medida em que tivesse oportunidade, tentaria guardar um gol e jogou por uma única bola. O Racing não. O Racing efetivamente teve mais oportunidades. Jogou durante todo o tempo no campo adversário e nos minutos finais tenta uma estratégia até kamikaze com todo mundo lá na frente. Vai ser jogando ali no campo de defesa a equipe do Ajax. Leandro batendo. O Leandro é quem recebe agora. Faz o giro ali para cima da marcação. Fica complicada a saída. O Rubens tentou esticar a bola aqui para o lado esquerdo. Bola bateu em cima do Wagner. Sobra aqui em lateral. Vem o Leandro. Sai jogando no meio. Aí o Rubens. Tentou inverter o jogo. O Léo faz a volta para cima do Adriano. Domina e sai jogando. Rafinha tentou o domínio. Antes dele o Anderson. Chegou fazendo o corte por baixo. Carrega para o campo de ataque a equipe do Ajax. Pelo lado direito. Adriano tentou jogar a bola em cima da marcação para ganhar o lateral. Não deu certo. 33,5. Vai terminar o jogo aqui no campo o João Ramires. Terminando o bolo o Guto. Fez o passe mais à frente buscando o Alex. Saiu do gol. Júnior. Vem o toque. Pintou o gol. Chega Anderson para fazer o corte. Na hora exata. O lateral da equipe do Ajax. Afastando pela linha de fundo. É escanteio. Esse escanteio que favorece a equipe do Racing. Pode ser uma das últimas oportunidades do Racing. Levantamento vem na segunda trave. Bola com muita força. Vem o chute de primeira. Golaço. Gol. Bolaço. Guto. É do Racing. No finalzinho do jogo. Escanteio cobrado. Uma bola que parecia até perdida na segunda trave. O Somalha não conseguiu tocar de cabeça. O Guto bateu de primeira no cantinho. Para abrir o placar e quem sabe dar a vitória. Para a equipe do Racing. 1 para o Racing. 0 para a equipe do Ajax. Um golaço do Guto, Léo. E o Racing se lançou o ataque de forma desmedida até. Buscando na pressão fazer um gol que não saiu até este momento. E valeu a pena quem curte a TV Era Maçã. Quem curte o youtube.com.br Marra TV Era Maçã acompanhar a partida até o finalzinho. Para ver este golaço do Guto. De primeira bateu muito forte. Muito consul. E acertou o canto esquerdo do goleiro júnior. Fazendo um baita gol. E fazendo um a zero no placar. Era o que buscava a equipe do Racing durante todo o jogo. Nós vamos até 37 minutos do segundo tempo. O Maurício deu dois minutos de acréscimo. O Ajax agora é quem se lança para o campo de ataque. Será que nós teremos mais emoção neste final de jogo? Vem a equipe do Ajax. Perde por um a zero. Corre atrás do prejuízo. Vai vir o levantamento para dentro da área. Está autorizado o Décio. O Elton entrou. Foi lá para dentro da área. O Elton é alto toda vida. Levantamento vem com muita força. A bola vai direto pela linha de fundo. Vai terminar o jogo aqui no campo. João Ramírez. O Racing. Que pressionou durante todo o jogo. Consegue um gol no finalzinho. Um escanteio cobrado da direita. O Guto batendo de primeira. Aí o Horácio. Prende bola. Vacilou agora. A equipe do Racing. Mas não consegue o passe do Ajax. A bola ainda sobra com o Décio. A posição dele é legal. Pé esquerdo. O levantamento vem para dentro da área. Tentou o Elton. A bola vai sobrando. Ainda está viva. Tiago saiu para fazer a defesa. Vai terminar o jogo. Reverso lateral favorece a equipe do Ajax. O Maurício já olhou ali para o seu cronograma. O cenômetro. Rafinha roubou a bola. Falta do Anderson. Vai pintar. Cartão amarelo. Cartão amarelo para a camisa número 2 da equipe do Ajax. Tentou surpreender. A equipe do Racing. Tem escanteio. Mais um para a equipe do Racing no finalzinho de jogo. Estamos por conta do Maurício. Lentamente vem para a bola. O Guto para fazer a cobrança. Quando a Pitten encerra o jogo. A equipe do Racing consegue vencer a equipe do Ajax. 1 a 0. Um gol que saiu no finalzinho do jogo. Gol do Guto. Vamos a campo então com as entrevistas com os destaques do jogo. Maurício. Durante todo o jogo o Racing foi melhor. Buscou mais a partida. Foi mais atuante no campo ofensivo. Mas só conseguiu o gol nos minutos finais. É verdade. Isso prova que o time desde o começo a gente tentou. Tentou. Foi bola na trave. Gol perdido. Mas a gente não parou. E foi consagrado com o gol no final. Que foi o importante para dar vitória para nós. Começar bem aí no campeonato. O que você espera da competição? Sempre um torneio muito disputado. A torneia de verão. Sim. A gente vê que tem grandes equipes aí. A nossa é uma equipe também forte. Que veio para brigar pelo título sim. E esperamos jogos duros como esse. Que vai ter jogo que vai ser fácil. Que vai ser um ou dois. Tem jogo que vai ser derrota também. Como esse aqui que a gente lutou até o final. E o golzinho saiu no final. Comecinho do segundo tempo. Você teve uma ótima oportunidade. Ficou nas mãos do Thiago. O cabeceio. Na verdade o vento atrapalhou um pouco. A bola parou. Pegou meio que na testa. Meio que no olho. Se tivesse pegado em cheio. Acho que teria saído o gol. Mas o mérito do goleiro também. Que fez uma participação. Ele estava em cima ali também. Então fez uma excelente defesa. O que você achou do jogo? O jogo foi pegado. O primeiro jogo. Nossa estreia. Foi o pessoal. Todo mundo no gás. Bem disposto a jogar para vencer mesmo. Mas a qualidade do time deles também é incomparável. Só tem craque do outro lado lá. Então o time deles está de parabéns pela vitória. Cara, foi suada. A gente sofreu nesse campeonato. Todo mundo fez amistoso. A gente montou esse time. Está fazendo a primeira partida hoje. Eu acho que sem entrosamento. A gente na vontade foi buscar esse gol aí. E acho que foi recompensado. A gente buscou a todo momento o gol. Fala um pouquinho do que vem pela frente nesse torneio de verão. Já foi uma festa bacana no comecinho, né? É, o torneio de verão virou um campeonato tradicional no clube. Ele começou há 15 anos atrás. Era pais e filhos no mesmo time. Só que foi crescendo, tomando uma proporção. Hoje tem várias equipes que fazem ações sociais. Ação de dia das crianças, Natal. Então essas agremiações que a gente montou aqui. Esses clubes, teoricamente esses times aqui. Tem um papel social lá fora também. E eu valorizo o campeonato aqui dentro. Valeu, muito obrigado pela sua companhia. Nós vamos ficando por aqui. Até uma próxima TV Aramação. A TV que já nasceu campeã.